Na sua dança febril Entregue pra noite, entregue pra correnteza Encarna toda leveza Nunca me arrisco na fé Só que por essa beleza Eu já nem tenho certeza Quem transita pode virar Quem revira vira mesa Bota o calçadão pra chiar Pode ter uma surpresa De salto alto no chão Nessa rua nua e crua Põe o pé noutra dimensão Minha maluca boneca Maluca Boneca Maluca Perdi a minha medida E no tropeço do passo Eu me senti tão careta Bebi o vazio da noite Embriagada na festa Se só você me completa Quem transita pode virar Quem revira vira mesa Bota o calçadão pra chiar Pode ter uma surpresa De salto alto no chão Nessa rua nua e crua Põe o pé noutra dimensão Minha maluca Quem transita pode virar Quem revira vira mesa Bota o calçadão pra chiar Pode ter uma surpresa De salto alto no chão Nessa rua nua e crua Põe o pé noutra dimensão Minha maluca boneca Maluca Maluca Boneca Maluca 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 Maluca